E o resultado de um exame de DNA mexeu com duas famílias de Araçoiaba da Serra. É que um homem morto em janeiro deste ano foi enterrado no lugar do amigo, morto no mesmo dia. Os familiares dizem que o erro pode ter começado no momento da liberação dos corpos. No dia 11 de janeiro, um carro com três corpos carbonizados foi encontrado em uma estrada vicinal de Araçoiaba da Serra. De acordo com a perícia, as três pessoas foram mortas a tiros antes de serem queimadas. Entre as vítimas estava Evandro Ferreira da Silva, de 37 anos. A mãe dele, que prefere não mostrar o rosto, diz que o filho trabalhava com fretes e tinha saído para fazer mais um serviço. Ele saiu para fazer um frete, falou para o filho dele, falou, é Kevin, vou fazer um fretinho aqui e já venho, antes da sua mãe. Que a mãe dele chega às cinco horas. Aí chegou, era oito horas da noite, ela ligando para mim, sabe? Ela falou assim, Márcia, o Evandro está aí? Eu falei, não. Ela falou assim, não? Eu falei, não, ele não está aqui. Ela falou assim, mas aqui também ele não está, Márcia. Quando ela falou aquilo lá, viu, já veio uma pontada no meu coração. Quase seis meses se passaram e o crime permanece um mistério. Mas este não é o único motivo de sofrimento para a família. Após o crime, o irmão reconheceu Evandro por meio de um pedaço de roupa. O corpo, então, foi liberado no mesmo dia e enterrado no dia seguinte. Mas quatro meses depois, um exame de DNA revelou que quem estava no jazigo da família não era ele. Quem está enterrado em Votorantim, onde fica o túmulo da família de Evandro, é, na verdade, Cláudio Ribeiro Filho, que tinha 22 anos. Ele era uma das vítimas e tinha saído com Evandro para fazer um frete. Ele estava indo fazer um carreto, o qual o Evandro tinha marcado um dia antes com ele. Eram dois carretos. Um foi feito de manhã e o outro ia ser feito à tarde. Ele fizeram de manhã, tranquilo. E depois, meio-dia, ele veio, trocou de roupa e falou, eu vou fazer outro, porque eu preciso comprar o leite para o meu filho. Falei, tudo bem, vai lá. Foi a última vez, uma hora da tarde, que eu vi meu filho. Para as famílias, o erro teria começado quando o corpo, que acreditavam ser de Evandro, foi liberado na delegacia de Araçoiaba da Serra, sem o exame de DNA. Segundo a família, foi um investigador que liberou o corpo. Foi liberado lá em Araçoiaba, no ocorrido. O qual não tinha certeza de nada. Foi uma liberação à rebelia. Feita pela delegacia? Pela delegacia, o qual não estava um delegado presente, simplesmente um investigador. Desde então, o corpo de Evandro permanece no IML de Sorocaba. Os parentes não sabem quando esta situação será resolvida e quem vai arcar com os custos da funerária, pois a família de Evandro já pagou o primeiro enterro. Tem que arcar com outro velório. Não sei como vai ser o trânsito do caixão lá, se eles vão trazer o Cláudio com o caixão para cá. O que as famílias querem é dar um enterro digno para os dois. É muita dor, muita dor, que você não tem ideia. Você não sabe, tem hora que eu penso assim, meu Deus, será que está acontecendo isso comigo mesmo? Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública para cobrar explicações, mas até agora não tivemos retorno.